O velório do ator e diretor Milton Gonçalves será aberto ao público no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A gente vai lá para o Rio agora com o Matheus Coelzer, traz para a gente os detalhes desse último adeus, não é Matheus? Quais são os detalhes? A família disse que ele teria morrido devido a um AVC que teve anos atrás, em 2010, 2020? Exatamente, Adriano. Ele teve esse AVC em 2020 e desde então teve uma série de complicações de saúde e faleceu em casa aos 88 anos de idade. Durante esse tempo, ele também precisou de ajuda de aparelhos para poder sobreviver durante três meses. Agora, então, há uma toda mobilização aqui na cidade, aqui no centro da cidade, onde logo mais, aqui uns minutos, vai começar o velório que vai ser aberto ao público. A gente vai seguir acompanhando aqui na programação da Jovem Pan. Esse velório vai ser aberto ao público e vai continuar até às 13 horas da tarde. Depois, o corpo vai ser levado para o cemitério do Caju, na zona norte do Rio de Janeiro, onde vai ser cremado. Essa foi uma decisão da família. O ator, diretor, realizou mais de 40 novelas. Ele, que veio para o Rio de Janeiro muito cedo, nasceu em Minas Gerais, foi um artista que lutou pela inclusão dos negros na arte, nas novelas, e vai deixar um grande legado. Portanto, o velório é aberto a partir das 10 horas, então daqui a alguns minutos, a todo o público. Há uma expectativa de muitas pessoas, artistas, e também depois, a uma hora da tarde, o corpo vai ser levado para o cemitério do Caju. Daqui a pouco, a gente se desloca para o local onde está acontecendo o velório, no Teatro Municipal, e vai atualizando aqui na programação todos os detalhes sobre, infelizmente, essa grande perda desse grande artista, Adriana.